RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO 予約をするのは良い考えですね。予約の入れ方 fazendo reservas 電話でもできます。もしもし,こんばんは空席はありますか? 通常はこのように質問されるでしょう。何名様でしょうか? 電話でもできます。 電話でもできます。 あら、残念。申し訳ありませんが、満席です。 電話でもできます。 時にはラッシュアワーが終わってからの方がいいですね。 席はありますが、9時からのみです。 本日では多くの国にてこの質問はもう出てこないですね。 喫煙席ですか? 禁煙席ですか? 飲まante 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 一日の人が席まで案内してくれます。こちらにお座りください。 席は 席は 混戦 飲まante 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 Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? もう 20分も座っています. O waiter-sanはどこへ来たのでしょうか? O waiter-san Garçom Garçom Menin o oください O cardápio, por favor O cardápio, por favor O que você recomenda? O que você recomenda? O que você gostaria de pedir? 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 É só isso por enquanto. Gostaria de algo para beber? Oh,ください. Eu vou querer... Mineral water. Água mineral. Cimenta e sui dou sui. Água fria da torneira. Água fria da torneira. Orange juice, lingon juice. Suco de laranja, suco de maçã. Suco de laranja, suco de maçã. Correla no indio wa secai juu doko demo o naji o na naimae desu. Cola, soda, lemoneido. Coca, soda, limonada. Coca, soda, limonada. Ah, oishikatta. O karri kudasai. Outro copo, por favor. Outro copo, por favor. Moshi, moっと hushikereba, o, mouskoshi kudasai. Eu gostaria de mais um pouco. Eu gostaria de mais um pouco. Mánzoku sa remashita ka? Hai, mo jūbun desu. Arigatou. Será só isso? Obrigado, obrigada. Será só isso? Obrigado, obrigada. 食事 no toki ni ba o mori-a-gueru hiou-gen ga 2つあります. 1つは 乾pai Saúde Saúde Mou hitotsu wa Dozo o meci-a-gare Bon apetite Bon apetite Ta-ra-fuku ta-be-mashita-ne. Koku-san ga kanso o kiki-tai-sou-des. Dou-de-si-ta-ka? Como estava? Como estava? Nante ima-shou-ka? Jou-de-ki-de-si-ta. Excelente Excelente Homete mo son wa nai-de-shou. Shokji wa oishikatta desu. A comida istava De-lissi-osa. A comida istava De-lissi-osa. Tebel kai-kei no aizu wa Do ko dem o naji desu desu ga Sore demo koto ba de o negai-sta-ho ga Reili-ta-da-da-shii desu ne. O kanjo o o negai-shimasu. A conta, por favor? A conta, por favor? Daikin, o dae wa ikura desu ka? Quanto é a conta? Quanto é a conta? Kore ga kai-kei-shou ni kai-te-attara Nani ga ii-tai-ka wakari-mase-yoné? Sābis-sureo wa fukumarete o rimasen. Serviço não incluso Serviço não incluso Uaita ni chippo te watashitemo ii desu ne? Koreo dozo Arigato Isto é pra você Obrigado Isto é pra você Obrigado Obrigado Música 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 Música